Olá querido amigo, querida amiga, graça e a paz do Senhor Jesus, muita gente pedindo que esses vídeos, como que eu baixo esses vídeos, como que eu vejo esses vídeos, onde que esses vídeos são postados, bom, nós temos grupos de replicadores no WhatsApp, no Telegram, mas esse vídeo é postado todos os dias às 6h45 da manhã, no meu canal do YouTube, Ivan Saraiva 7, se você for lá, Ivan Saraiva 7, se inscrever e ativar todas as notificações, o que vai acontecer? Todas as manhãs ele já vai, plim, aparecer no seu celular, sem problema nenhum, então é tão simples, vá ali no Ivan Saraiva 7, inscreva-se no canal, ative as notificações todos os dias, de sábado a sábado, todos os dias, você às 6h45 da manhã, plim, aparece aí no seu celular, você pode acompanhar, aí você não depende de ninguém enviar para você, de às vezes recebe, às vezes não recebe, é bem mais simples, eu espero que seja uma bênção aí na sua vida. Bom, hoje eu quero falar com você a respeito de um Deus que responde, Deus sempre responde seus filhos e Deus vai responder você no dia de hoje, você crê nisso? Deus vai responder a sua angústia. Veja o que a palavra de Deus diz aqui em Mateus 7, 7 em diante, diz o seguinte, Se você não está recebendo, qual é o problema? Será que Deus está falhando? Será que Jesus mentiu? Porque essas aqui são palavras de Jesus. Ele diz, olha, veja só, todo o que pede, recebe, mas você está pedindo e não está recebendo. Bom, aí que entra a beleza da palavra de Deus para a gente compreender toda ela. A palavra de Deus diz assim, Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Será que você está pedindo de uma maneira assim que nem você mesmo acredita? Sabe aquela história? Se você não acredita em você, como é que os outros vão acreditar? Será que você está pedindo para Deus do mesmo jeito que você pediria para uma árvore resolver um problema seu? Não acreditando. Imagine se eu chegar para uma árvore, tem uma árvore aqui, ali, outra lá, várias árvores aqui do meu lado. Se eu chegar para uma árvore e falar assim, Ô árvore, está aqui um boleto meu, paga aqui esse boleto. Você acha que a árvore vai pagar esse boleto? Não vai. Eu posso falar isso para a árvore? Posso. Mas eu acredito que a árvore vai resolver um problema? Não. Eu posso falar. Tem gente que fala com Jesus por hábito. Nem para para pensar no que está pedindo. Ah, Jesus me abençoa aí, resolveu o problema. Quando fala, às vezes pensa alguma coisa em direção ao céu. Não para para orar. E aí eu quero te fazer essa pergunta. Como anda a sua vida de oração? Como você tem orado? Você tem clamado a Deus? Você tem separado tempo e lugar para orar? Porque é muito bonito. Nossa, eu oro todo o tempo, pastor Ivan. Ah, eu oro quando eu estou lavando a louça. Eu oro quando eu estou dirigindo. Eu oro tomando banho. Eu oro quando eu cuido da criança. Enquanto eu estou cozinhando, eu estou orando. Está ótimo. Está muito bom. Eu acho muito bom. Eu faço isso também. Mas eu pergunto, você tem reservado um tempo e um lugar para orar? Para apresentar ao Senhor o teu clamor? Você já elegeu aí na sua casa um cantinho de oração? Pode ser um cantinho na cozinha. Pode ser um cantinho no quarto. Um cantinho na sala. Mas você já elegeu na sua casa. Olha, aqui vai ser o meu altar. É aqui que eu vou derramar minha alma adiante do Senhor. É aqui que eu vou buscar. É aqui que eu vou pedir. É aqui que eu vou bater a porta do meu Criador. Você tem esse lugar? Uma vida de oração? A gente precisa ter um lugar e a gente precisa separar um tempo para orar. Ah, mas eu não tenho tempo. Crie tempo. Sabe? Martinho Lutero tinha um pensamento interessante. Ele dizia assim, nossa, hoje eu tenho muita coisa para fazer. Vou ter que passar duas horas com Jesus e não apenas uma. Como todos os dias. Veja a lógica de Martinho Lutero. Se ele tinha um dia muito atarefado, ele passava mais tempo em oração para conseguir resolver todas as coisas. E a gente faz o inverso, né? Quando a gente está muito atarefado, a gente nem ora. A gente sai correndo. Ora de qualquer jeito. Não. Se você tem muitas atividades, passe mais tempo em oração. Porque Deus é capaz de resolver problemas que você não consegue. Então busque a Deus. Sabe? Tenha tempo e tenha lugar de oração. Porque a Bíblia é clara e Jesus não mente. Aqui diz, peçam e lhe será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhe será aberta. Pois todo o que pede, recebe. E o que busca, encontra. E aquele que bate a porta será aberta. Todo o que pede, recebe. Agora, você tem orado a Deus? Como a gente conversa aí com uma árvore? Ô árvore, paga o meu boleto. Não faz sentido. Tem gente que faz oração assim. Senhor, obrigado pela vida. Obrigado pela saúde. Obrigado por tudo. Me abençoa nesse dia em nome de Jesus. Amém. Ó. Sai correndo para o carro. Você acha que isso é oração? Olha, eu vou arriscar dizer que é preferível você não orar. Do que você fazer isso. Porque é de um desrespeito total a Deus. Por isso, eu estimulo você. Tenha tempo e lugar. Porque aqueles que pedem, recebem. E aqueles que pedem de todo o coração, de toda a alma. Coloque isso diante do Senhor no dia de hoje. Você verá sua vida sendo transformada dia a dia. Momento a momento. E tudo que Jesus quer é ver você feliz. Vamos começar a ter tempo e lugar para o nosso Criador? Eu espero que sim. Se esse vídeo abriu sua esperança, quero convidar você a vir aqui embaixo. É rápido, fácil e grátis. Compartilhe. Leve esperança a outras pessoas. Seja um agente de Jesus, levando esperança para outras pessoas. Um grande abraço e vamos juntos orar. Mandoso Pai, obrigado porque o Senhor está sempre conosco. Obrigado porque o Senhor nos ama. Permaneça ao nosso lado em nome de Jesus. Amém. E lembre-se sempre, amigo, Deus é sua força e fortaleza. E é Ele quem desembarassa perfeitamente o seu caminho. Amém. Amém. Amém.